Olha só como elas estão bonitas. Você viu o nosso look? Vamos mostrar o nosso look? Só tem três meninas e um menino. Por quê? Porque tem mais meninas do que meninos. Por quê? Quem são as meninas? Elas são chiques e os meninos, eles estão só um. E as meninas estão três. Eu, você e a Savannah? É, só tem mais meninos. Tem mais meninas, nós três. Só que tem dois meninos. Um menino. O tio Gui e quem? Ah, tinha esquecido. Agora vamos fazer o seguinte. Mas ele está na barriga. Mas ele está ouvindo tudo que a gente fala. Vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer um desafio para vocês. É o seguinte. O tio, se o tio passar... Olha aqui. Se o tio passar, encostar na barriga da Savannah e ela virar para cima, vocês vão pragar a janta. Se ela continuar dormindo do jeito que ela está, eu pago a janta. Ó. Tá? Então olha lá. Ó. Gata. Ai, jogada. Quem que vai pagar a conta? Você. As meninas. É você, porque você tem mais dinheiro. Olha só. Você sabe a hora que você me ligou que você falou que você não tinha dinheiro no cartão? Ela falou assim. Mentira. Eu sei que o tio Gui tem dinheiro no cartão. Eu sei que o tio Gui tem dinheiro no cartão. Eu sei que o tio Gui tem dinheiro no cartão.